E olha só o sol que apareceu hoje, e tá alto o sol aqui já, vocês podem ver, bom dia, bom dia pessoal, olha só o nosso acordar de hoje, pensa numa noite boa, cheguei a sonhar cara, cheguei a sonhar, nós estávamos protegidos de tudo, bastante orvalho, a grama tá tudo molhada, mas a baraca tá sequinha, e hoje vocês estão vendo que eu tô acordando e já não tô com preguiça, porque faz tempo que eu tô acordado, e olha só a bagunça da nossa casa, já recolhi conchonete e tudo, e aí tô copiando os arquivos do cartão de memória pra passar pros HD externos aí, pra poder seguir viagem mais tranquilo, então tem dois HD externos espelhados, que tem no um, tem no outro, pra evitar qualquer tipo de problema, e assim eu consigo esvaziar os cartões de memória pra poder continuar gravando, né, hoje vai ter muita coisa top, se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Alex Tibola, produtor de conteúdo aqui do YouTube Crônicas de Viajeiro, também mais conhecido como Murato por aqui, porque dizem que sou pão duro, não sei se é verdade, mas é o que o pessoal aí do canal fala, e hoje, se você ainda não se inscreveu, é a hora certa, não deixe pra amanhã, vai ser hoje, se inscreve aí, porque esse canal tá dando uma volta ao mundo a bordo de uma pop sem cilindradas, e isso mesmo, começando pelos quatro extremos do Brasil, então não custa nada pra você se inscrever, e eu tô aqui convidando você pra fazer parte dessa aventura, pra fazer parte da realização de um grande sonho, então você é meu convidado e minha convidada especial, se inscreve aí e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum detalhe, além disso, se você quer dar uma mão ainda maior, você pode convidar seus amigos, sua família, pra se inscrever também, pra curtir esse canal, porque a energia positiva que vem daqui, com certeza vai mudar a vida de muita gente, e ela vem de vocês, os melhores inscritos do YouTube estão aqui, e eu simplesmente só retransmito pra vocês essa energia bacana e positiva. Café da manhã quase tomado já, matamos aquele resto, aquele pacote de pão que a gente tinha, ainda sobrou um pedacinho de queijo ali, e sobrou um pedaço de salame também, pro próximo café, só não temos mais pão, mas daí tem outros acompanhamentos, e hoje vamos sair tarde aqui do campo, coloquei copiar ali, e já são dez pras oito, mas ainda falta metade dos arquivos pra copiar, tá vendo aí, ganhei visita, na verdade eu invadi a garagem dele, garagem que não é a dele, mas que ele ocupa, aí é o Zé Carlos, fiz amizade com o homem aqui, já estamos mais de uma hora conversando, mais de uma hora, então ele lida com o negócio de corte de madeira aqui, quer falar um pouquinho como é que é a tua lida? A minha lida é o dia a dia, a minha lida é a gente só supervisor da parte de madeira, carregamento, os caminhão carrega, a gente destaca na boca do destino dos caminhões saírem, os destinos das empresas, são várias empresas, e isso é a área da gente que a gente trabalha, mas achei muito interessante, parei conversar com um rapaz aqui, e achei muito interessante o que ele, as histórias dele, quando ele já andou, os destinos dele que ele tem, a favorável a passar, que Deus acompanhe ele em todo o caminho dele, e continue sempre nessa luta tua, sempre prossiga isso, o teu sonho, quando se realize. Se despedindo do Zé Carlos, valeu meu amigo, sucesso aí, até mais então. E lá vamos nós. E aqui vamos saindo da PR151, para pegar essa outra estrada vicinal aqui, que vai nos levar em menos de 3 quilômetros até o cemitério de vagões, que tem no interior aqui. Google Maps marcando por aqui, dava dever, além da estrada, ali em cima, os primeiros vagões. Bastante areia aqui. Aqui está o trilho, que é onde fica o cemitério de vagões, se vocês podem observar lá na frente, tem mais, ali tem mais um tombado, aqui tem uma locomotiva, e ali está o antigo prédio onde ficava a estação. Esse aqui era o trilho da ferrovia, que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, e era para isso que esses trens eram usados, principalmente em cargas, de todos os tipos. E aqui, é, onde se concentra o maior cemitério de vagões, abandonados do Brasil. Imaginam que, no passado, eram mais de 21 quilômetros ininterruptos de locomotivas e vagões. Hoje, como vocês podem ver, boa parte está sendo gradualmente retirada pelo governo, desmanchada e transformada em algum tipo de reciclagem. Estão ocupando esse material aqui. Agora vamos chegar ali, tem uma cerca, mas vamos chegar ali para mostrar a locomotiva, para vocês. E um detalhe, quem vier aqui, tome cuidado também, por a questão de abelhas, que podem estar habitando as paragens por aqui. Na locomotiva, primeiro aqui, já disse que é protegido, para não fazer nenhum tipo de vandalismo. E olha aí, essa está bem conservada ainda. Dá para ver, tanque de combustível, filtro de óleo, filtro de ar, olha o tamanho da espessura da mola ali. Cara, isso aqui é simplesmente gigante, gigante, gigante. Olha só aí. E aí tem vários tipos de vagões também que estão aí, apodrecendo as traças. Olha a parte de dentro da locomotiva, onde ficava o maquinista aqui. E ali estão as... Vocês não estão vendo, mas são gigantes. Tem que tomar cuidado. E toda a questão de fusíveis. E toda a parte do trem ficava controlada aqui pelo maquinista. Olha só, isso aqui está bem conservado até. E aí puxava uma série de outros vagões. Será que fazia força tudo isso aqui? para quem se interessa na parte mecânica. Dá uma olhada nesse comando de válvula aqui. Olha só o tamanho disso, cara. Isso aqui é gigante. Quatro cilindros. E dá para ver aqui. Três, seis, oito válvulas, talvez por cilindro. Cara, literalmente, tudo gigante. Imagina se não tinha que ser, né? Para fazer força e puxar tudo isso que tinha de peso. E essa aqui é a visão de cima. Na primeira locomotiva. que a gente encontra logo de cara. Ali está a Pop. Deixei para o lado de fora a cerca. Para não ter nenhum tipo de problema aqui com o vizinho. Está em casa tudo aqui por perto. Então, olha só. Vai lá no fundo. E isso deve continuar gigante para lá ainda. Simplesmente abandonado aí. Literalmente um cemitério. De vagões aí. E fica pertinho aqui. Vai dar uns dois a três quilômetros da PR. É o 151 que leva de Ponta Grossa sentido São Paulo. E é simplesmente incrível. Imagina agora bastante parte já foi retirada. Mas imagina em 21 quilômetros. Isso é coisa para caramba, né? Aqui é a antiga estação. Que se encontra completamente largada. As traças também. Vegetação crescendo dentro. Bastante pessoal vem aqui para fazer visitação. E aproveitar enquanto isso aqui ainda existe. E olha aí. Completamente largado. Isso aqui é uma pena no Brasil, né? Tem muita coisa desse tipo que é investido. E agora que ainda podia ser muito bem utilizado fica completamente atirado. Mas está aí. Essa aqui é a antiga estação. E aí o cemitério de vagões maior do Brasil. E agora nos despedindo aqui do cemitério de vagões. A gente vai seguir para ver se a gente visita algumas belezas naturais aqui do interior. Acabou de atravessar um animal ali que eu nem sabia o que era. Mas como sempre não deu tempo de gravar. Aqui tem bastante mato interior de Jaguaria Iva. E com isso tem bastante vida selvagem mesmo. E olha como é que está ficando a brincadeira aqui. Pura areia. Vai ver. É teste para o Jalapão. Agora a estrada deu uma boa melhorada. Entramos dentro dessa fazenda aqui. Essa propriedade de plantação de eucalipto. E é alguma árvore, cara. de eucalipto. 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 Bom, aqui tá mandando sair da estrada geral e entrar nessa entrada aqui. A gente tá tentando chegar numa cachoeira chamada Chico Fontana, no interior de Jaguariaíva. Vamos ver se vai dar certo. Olha, se é por aqui não sei, mas tem marca de pneu. O Google Maps já terminou a rota e não vi nada de rio aqui ainda. Mas vamos meio a rumo aqui, procurar mais um pouco, se não der certo a gente volta. Pelo jeito a gente achou. Porque tem mais gente por aqui. Puts, bastante gente por sinal. Bom, aqui eu acredito que tá perto já. Tem até umas, sei lá o que que era aqui, umas ruínas. Então essa aqui, a gente tá chegando na cachoeira do Chico Fontana. Vai tá marcado no Google Maps isso aí. E tem até umas placas aí. Propriedade particular, por meio do caço e pesca, não provoca incêndios e por aí vai. E até agora não tinha ninguém pra cobrar ingresso aqui. E deve tá aqui perto a cachoeira já, porque já dá pra escutar um barulho de água. Vamos ver como é que é essa beleza da natureza aqui. E olha a transparência da água de Serio, cara. Dá uma olhada nisso. Olha só, cara. Simplesmente fantástica essa natureza, cara. E o que eu tô estranhando é onde tá aquela gente toda. Que tá os caras lá em cima, que eu não encontrei ninguém ainda. E aqui como os panelões lá do parque, do cânion, do Guartelá, também existem uns panelões naturais. Esse aqui é um pouco mais fundo que aquele. E aqui tem um mais fundo ainda, ó. Esse dá uns dois metros de profundidade. E dá pra ver o fundo lá. É simplesmente fantástico. E aqui, por todo lugar, forma esses panelões. Que aqui deve ser até perigoso. Aqui forma também, lá tem outro. Cara, que lugar surpreendente. E o rio vai tendo várias quedas. Não sei se vai existir alguma maior lá embaixo. Mas a gente vai tentar descobrir. Mas olha só que lugar fantástico. E agora eu entendi a jogada. A cachoeira tá lá atrás. Só que a trilha continua por aqui, ó. Não vai ter outro jeito. Vamos ter que molhar os pés. No caso, tudo. Faz parte do show. Cara, olha a praia que isso aqui forma. Cara, olha que espetáculo essa cachoeira, cara. Não tem como descrever. Dá uma olhada, cara. E aí tem até uma área pra acampamento. E não tem ninguém pra cobrar ingresso aqui. É tudo liberado. Só tem várias placas dizendo pra não deixar lixo. E falando bem a verdade, eu não vi muito lixo mesmo nessa trilha que vem até aqui. E desde lá da moto até aqui, acho que é mais ou menos uns 400 metros, 500 metros. E um acesso fácil. E dá uma olhada, cara. Que maravilha da natureza. Olha o fundo desse rio. Lá na cachoeira onde a água cai, dá pra ver o fundo. Olha, simplesmente maravilhoso. Forma uma ilha ali, o rio. É um rio grande de um volume bastante grande de água, mas dá uma olhada. Simplesmente encantador. Cachoeira do Chico Fontana. Aqui em Jaguaria Iva, no Paraná. Aqui em Jaguaria Iva, no Paraná.